Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, seja bem-vindo a mais uma vez aqui no canal E hoje galera, seguinte, hoje eu vou começar mais uma divisão E essa divisão vai ser a divisão lendária, isso mesmo, vai ser a divisão lendária E seguinte, então gente, assim vai estar, seguinte gente, como eu estava falando Assim vai estar a pena o Tio Neymar, falta o Cristiano Ronaldo, Canteio, Alexander Arnold e Jordi Alves E o capitão, o Alisson Então gente, né, bora começar, talvez se eu lembrar eu jogo todas as partidas da divisão lendária Assim, mostro tudo da divisão lendária, beleza? Das copas, internacional e essas coisas também, beleza? Então ó, talvez não jogue, talvez eu jogue, vai Assim, tá o time ali, né, assim tá o meu time Né Eu melhorei o... aqui, melhorei o Marquinhos Eu melhorei o som Eu melhorei a aceleração dele, é, aceleração Não sei se eu mostrei o Haaland, mas, né, aqui Melhorei o Messi De Bruyne Comprei o Colibali Colibali, né Melhorei um pouco aqui o Mané Que ficou na velocidade Oito, oito, noventa e sete Tá praticamente o O VAP, velho, é tipo É a velocidade O Mané Tá com noventa e sete de velocidade Aceleração noventa e sete E energia, oitenta e um O Mbappé já Ele já tá com noventa e oito De aceleração e velocidade E energia, oitenta Oitenta Então Teria que pegar esse um de energia Esse, esse um desse oitenta e um E botar na energia do Mbappé Que O O Mbappé que tem que ter energia Pra correr Senão não corre Não vai Então não é foda Aqui eu tenho um de goleiro Por causa que Dia desses eu tinha feito cagada Eu acabei Comprando jogador Tudo mais Tal Goleiro Daí Aí eu Aí eu comprei também O O O O Black Pra Te mais um E tal Daí depois eu vendi Por causa da atualização Do DLS 2022 2023 Enquanto isso Não atualizou Ainda Daí quando Atualizar Eu vou comprar os jogadores Que eu quero Tipo Que nem o Courtois Comprar ele Aí já vou melhorar ele Né Aí se eu tiver Vamos dizer 13 diamantes Ainda Aí eu já melhoro ele Aqui Né Será Daí ainda no comum Pior que eu não sei Nem quanto é Véi Que é assim Né Aqui dá São Ah é 36 Né É 36 É 36 Então é Vamos ver aqui Ó A gente tá Aqui tá as transferências Eu não quero Ninguém desses Olheiro Eu não quero Não Aqui também Não Liberar jogador Eu não consigo Que vão dizer Ah eu quero Liberar Assim Eu não quero Liberar Ninguém Dessas Mas vão dizer Ah Quero Liberar O som Incapaz de liberar Jogadores Você deve ter Pelo menos 16 jogadores No seu time Eu tenho 16 Por isso que eu não consigo Tirar ele Meu clube Vou mostrar Ó Comercial Toma estrelinha Né Tá assim Recrutamento Tá assim Eu vi um cara Que disse Que não é bom Melhorar aqui Nas vantagens De central De recrutamento No treino Eu tenho Assim Né Nas acomodações Tá 24 Né Não preciso Eu acho que 28 Talvez Eu acho que não Ou talvez Eu melhore Eu acho que eu vou Melhorar Eu acho que eu vou Melhorar sim Vem Acho que eu vou Melhorar Né O médico Tá sim Né O estádio do pai Tá com capacidade De 92 632 Né E bônus A 52 Tá assim Olha 92 Tudo Tudo Assim Vem Vem É bom Vocês Que estão começando Né Agora Estou parecendo Aqueles caras Que É Tipo Tem um canal Grande De DLS Pra ensinar Como Faço Pra ter Um time bom No galé Mas Vem Nunca Tipo Botam É Tipo Negócio Assim Em cima Sabe Ó Ah Vem Esse Negócio Tipo Pra não chover Em cima Das pessoas Sabe Essa parte Aqui Olha Peraí Nunca Botam Isso Aqui Em cima Por cima Porque Olha aqui Só Meu Negócio Tá 100% Né Então Meu Tipo Tá no máximo Aqui O meu estádio Ó No máximo Se eu Botar Né Isso Aqui Só vai Ficar Mais Caro E Não Vai Me Trazer Benefícios Nenhum Aqui Ó Aqui Ó Tô Botando Não Tá Subindo Ali Na Barinha Ó Aqui Ó Não Tá Subindo A Projeção De Capacidade Nem De Bônus Ó Enquanto Isso Eu Vou Tá Gastando Meu Dinheiro Pra Botar Esse Negócio Em Cima Daí Não Chove Nos Torcedor Mas Pra Nós Não Vai Trazer Nenhum Benefício Né Então Tipo É Melhor Nem Botar Entendeu Né Então Tipo Não Bota É Vamos ver Aqui Essa divisão Lendária Não Sei Se Eu Consegui Alcance Copa Tá Só Ter No Dezesseis Beleza Não Perca Mais Dez Jogos Na Divisão Lendária Tá Não Leve Mais De Quinze Gols Na Divisão Lendária Tá Eu Acho Que Vai Ser Um Poco Difícil Mas Vou Tentar Jogar No Máximo Divisão Lendária Tem O Inter De Milão Atlético Ajax Real Madrid Manchester City Brasil Eu Liverpool Napoli Barcelona Milan Juventus Manchester United Tottenham E Villareal Primeiro Contra o City Né Aqui na Copa de Amante Tem o Torino Bologna Fulham Marseille Edovan Atlético De Madrid Chelsea Tottenham Villareal Bilbao Benfica Manchester United Sevilla Brasil Lisbon Arsenal Inter de Milão Napoli PSG Barcelona Real Sociedade Milan Juventus Monaco Valencia Betis Everton Liverpool Aston Villa Ajax City E Real Madrid Né E aqui ó No grupo Nos É Desafio Global Véio Véio Eu tenho Tanto Tem uns Quatorze Vezes Sei lá Eu tenho Bastante Vezes Que eu fui campeão Né Tantinho aqui Tem o Brasil Tem o Sainte Etne Atlético De Madrid Newcastle Newcastle Essa ali Astro Villa Rennes Chelsea Lorient Ajax Anjars De Madrid Montpellier City Verona Inter de Milão Empoli Liverpool Crystal Palace Napoli Birhan Barcelona Tonela Milan Nantes Juventus West Boring United Troyes Tottenham Tem muito Team Mano Esse aqui Tem bastante Então tá assim Tipo Dizão lendária 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 Desafio global Lendária Diamante Lendária Desafio global Lendária Desafio global Né Grupo Lendária Diamante Lendária Global Lendária Global Lendária Diamante Lendária Global Lendária Global Lendária Diamante Lendária Global Lendária Global Diamante Não sei se o All Star X vai jogar Eu acho que Eu espero que não Acho que é melhor não E aqui eu já ganhei A última vez que eu joguei aqui eu ganhei Eu melhorei os jogadores Por mim podia já atualizar Vamos dizer agora Podia terminar o vídeo Sair Vamos dizer jogar um Fifazinho Um outro joguinho Devoltasse e daí estaria atualizado Eu acho que eu não vou jogar Acho que eu não vou jogar uma partida É só jogar uma exibição Aquele é o Ajax Tá na lendária Bora jogar uma partidinha Aqui Então bora lá É exibição Mas também O Ajax está na divisão Na divisão lendária É tipo um treino Pra quando eu ter que jogar Na divisão lendária Contra o Bob Contra o Ajax Deu Vai Olha o Neymar Chegando Receba E aqui no DLS não tem tradução Tipo não tem Pessoa Assim uma pessoa Que fala português Na aranha Tipo não tem Né então Meu cachorro é muito Delativo Meu Deus Quando o meu cachorro Lata É É Dóso Às vezes Ele parar Às vezes É complicado Às vezes Que está ganhando De vocês E sabendo que isso Pode nos deixar Mais raivosos Ainda Tem que levar um tiro Se esse cara não sabe disso Ele tem que levar um tiro Ô véi Eu gravei Ah não 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 Eu gravei a segunda partida Da Copa do Mundo Né e tal Véi Não deu certo Velho Não Não salvou Ah mas vai a merda Também Véi Não salvou Não salvou O vídeo Eu jogando A segunda partida Da Copa do Mundo Véi Ah vai a merda Véi Vai Que inferno Mano Cadê O ponto Esquerdo Desgrama Meu Deus Ô véi Eu ia gostar de ter Tipo Jogador do Brasil Até que eu tenho Eu tenho Eu tenho Dois Né Dois É Dois Eu ia gostar de ter Tipo O Neymar Esquerda Assim Que nem na seleção brasileira No FIFA Né Os oitenta Tipo Alisson Oitenta e nove Marquinhos Sei lá o quanto Chaco Silva Oitenta e seis Esquerda Assim né Eu ia gostar de ter Assim no meu time Não Ah não véi Não É um baguão Véi Ô véi Eu tô jogando É como se eu estivesse Jogando divisão lendária Eu acho que é divisão lendária A primeira partida Acho que eu Eu já vou Tipo Sofrer um sufoco Pra ganhar Eu tô achando que eu vou perder Dois A primeira partida De DLS Na lendária Eu acho que Eu já penso que eu vou Perder a primeira partida Já Que é contra o City O City é Vamos dizer Bom né Porque Deu seis A três No Unite Uma Dias atrás Né véi Vamos Golaço Ô véi Na temporada passada Antes de eu ir pra lendária Na elite ainda Véi Tinha Tava Tava jogando as finais Né Das finais Né Pra ganhar e tal Aí Minha Tipo assim Daí era divisão lend Era Beleza Era a Elite Ganhei Beleza Né Aí tipo Eu Aí era divisão A global Né Coisa global Né Era a Aquela Global Copa global E tinha também A copa E tinha mais uma outra copa Que agora não lembro Ah Copa diamante E copa global Mano Eu Véi Eu ganhei as duas Beleza Ah de boa Ganhei as duas Só que véi Vocês não acreditam com quem Contra quem era Vocês não acreditam com Contra quem era Essa partida Véi Era as duas Essas duas finais Contra O Liverpool As duas Sinais contra o Liverpool Véi E umas Duas partidas Antes Tipo Uma partida Antes Eu tava jogando A última partida Da divisão De elite Né E Uma partida Antes De eu terminar A divisão De elite Né Eu joguei Contra o Real Madrid Ganhei de 2 a 0 Né Pensei que ele era Eu pensei que ele era Mais forte ainda Aí agora Agora eu tô com medo De ter que jogar Contra o Real Madrid Na divisão Lendária Que ele tá na divisão Lendária E tá na Na global E tá na Na Copa Diamante Não Acho que eu li também Não Eu não vou tentar Tipo assim Tá 2 a 1 Né Vou tentar não deixar Eles fazer gol Imagina se eu Se pegado assim Que nem Tipo O Brasil Contra o Ajax Mesmo Na Na vez que eu Jogar contra eles Caralho Aí Cara Eu ia ficar Caralho Que time ruim Mano Na temporada passada Né Assim Eu joguei E eu Tipo Meu time tava ganhando 2 a 0 Do time lá Não sei agora direito Aí Eles empataram Ah Era do Era do Augusto O Lukaku Empatou Mas que time Mano Que time ruim Que time ruim Meu Deus E daí O que aconteceu Aconteceu Que daí Eu Eu joguei Joguei Foi até Na Na prorrogação Né Daí Foi Eu Comecei Acertar Eles Também Tudo Mais E eu Consegui Ganhar Mas As taxas Estão Começando A ficar Complicando Então Acho que Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve No canal Ativa a indicação Né Tô na divisão Lendária Agora Então Vou terminar O vídeo Por aqui Deixa o seu like Se inscreva No canal E Bora Bater Bora Bater Uma meta De likes Beleza Deixa o seu like Eu não vou Dar meta não Mas deixa o like Então Esse foi o vídeo Tchau Tchau